Muitos consideram a Mesopotâmia como o berço da humanidade, mas tendo como primeira civilização a Suméria, que era servida pelos 3500 a.C. Porém, há uma civilização muito antiga, onde hoje é a atual Turquia. Seu nome é Cobé-Clité, que em tudo significa algo como Monte Barrigudo. Ela existiu entre 13.000 e 8.000 a.C. E esse nome se deve a vários montes de sobrepostos na que o tempo não conseguiu. Foi uma cidade pré-histórica, onde acredito ter nascido. A primeira religião do homem, o homem como ser humano, o homem-mulher. E que era feito culto aos deuses. Nessa volta exatamente de Cristo, misteriosamente, o Cobé-Clité é abandonado. Porém, fica aí como curiosidade, o Certeológico tinha 300 metros, mais ou menos, comprimento, né? E é isso, não se esqueça de compartilhar, divulga nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Falou e até mais!